Fala Top Drivers, começando então essa variação de um jeito um pouco diferente pela chave. A chave da Fiat está bem legal, é de presença, chave nova. Para dar start no carro, é só pisar na embreagem e apertar aqui no botãozinho que ele já começa. Mesmo sendo manual, a gente tem esse recurso. Então, de cara, o que a gente já pode adiantar do Argo? É um carro que chegou no mercado como uma excelente opção ao que se tinha no momento. O que se tinha quando o cara queria comprar um carro de R$ 65 mil antes do Argo ser lançado? Tadinha HB20, Fiesta de 208, basicamente. Claro, tinha algumas outras opções, sim, mas dessa categoria, dessa faixa de preço, o cara que tinha ali R$ 65 mil, ele ia ter que pegar e não ia conseguir passar para um hatch médio. Ele ia ter que ainda ir num hatch compacto, que é o que tem acontecido hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais investindo mais dinheiro em carros menores. O cara, às vezes, ele tem um i30 antigo daquele 2012 e ele passa para um compacto que chega ali na faixa de R$ 65 mil. E a pessoa ficava num limbo, porque ele tinha que optar entre um HB20 completo, premium aquele, ou um Fiesta completo, de Daniel, que até passava nesse valor, ou um 208. Essas opções, elas ainda existem. Mas o Argo chegou fazendo coisas que não existiam na categoria. Para começar, ele é um carro que já vem com o sistema Start-Stop, chave de presença, é claro. Estamos falando da versão HGT, que é a versão mais completa. Mas, opção de câmbio manual, uma tela multimídia de 7 polegadas, um sistema de som que ele é de longe melhor do que Fiat, Peugeot, então, nem se fala, porque o Peugeot não consegue o sistema de som bom. E Hyundai, não dá para comparar com o sistema de som do HB20. Se a gente fosse fazer uma ordem, um ranking, em questão de sistema de som multimídia, era o Fiesta na frente do HB20 e abaixo o Peugeot. Estamos falando de sistema de som, qualidade de som, que é o que a gente já resultou aqui no canal, que é um ponto que tem que ter atenção, porque isso aí dá um outro aspecto para o carro. É impossível a pessoa ficar andando com o carro sem ouvir música o tempo inteiro. Enquanto escuta música de qualidade, já tem uma sensação de estar em um carro de categoria melhor. Então, o Fiesta era o melhorzinho, mas o som do Argo é excepcional, é muito bom mesmo, eu gostei bastante da central multimídia. Então, a Fiat foi lá e fez um carro do zero, o Argo, que chegou com acabamento melhor que na maioria, esse acabamento é bem interessante, chegou com área digital, chegou com uma tela multimídia muito boa, com uma direção, com um motor interessante, com um design completamente novo. Então, eu gostei muito quando eu fiquei sabendo que o Argo havia chegado. Tanto é que, assim que o Argo chegou, a Ford foi lá e criou uma versão mais barata do Fiesta EcoBoost, já que aquele Fiesta Titanium EcoBoost veio completamente fora de preço, por R$ 70 mil e virou mico no mercado rapidamente. Voltando então para o Argo e não o assunto do mercado. O Argo, nessa versão HGT, o que eu gostei foi o que? Possibilidade de comprar ele com o carro manual. Não é porque eu sou fã de carro manual, e sim porque isso a gente possibilita ter um carro mais barato. Então, um carro de construção melhor, mas com preço menor. E, normalmente, esses carrinhos de entrada, eles tendem a ter um clima automático bastante incipiente. Então, o Argo chegou substituindo três carros da marca Fiat. Caiu fora Palio, saiu fora Bravo e saiu fora Punto. Por quê? Porque o Argo tem muitas versões, então o preço dele varia bastante. Hoje, nesse vídeo, a gente vai se focar em falar mais sobre a versão HGT. Mas eu já adianto para vocês que uma versão que a gente quer fazer ainda no canal e que gostamos muito é a 1.3. Por quê? Porque o motor 1.3 da Fiat, ele é muito bom. O motor do Argo HGT é o 1.8, emprestado do Renegade. É aquele motor e-torque flex, 1.8, aspirado de 135 cv com ambassista da gasolina e 18,8 kg de torque e com ambassista da Nol, 139 cv e 19,2 kg de torque. Até aí, tudo bem, ele parece ser um carro que vai andar bastante. Só que ele não vai ter um desempenho melhor do que o de um HB21.6, por exemplo. Ele é um carro mais pesado e esse motor 1.8, ele também não é tão forte assim. Por quê? Os aeros sem do Argo, e vocês vão ver agora no final do vídeo, ele é comprido em 10.6 segundos aproximadamente. Mas o que dá para adiantar para vocês é que se esse motor 1.8, ele fosse tão eficiente quanto o 1.3, que anda quase igual a ele, a gente teria um carro bem melhor. O motor 1.3 que a Fiat desenvolveu é realmente muito bom. Esse 1.8 é ok, mas ainda assim garante ao carro um desempenho relativamente bom em alta, já que é um motor aspirado. E agora continuando falando sobre o que esse carro tem de diferente. Primeiro, ele é um carro que tem sensor de pressão nos pneus, isso aí também era uma inovação na categoria quando foi lançado. O controle de bordo dele, como a FCA é um grupo conjunto, a gente tem dentro dele Fiat, Chrysler e Jeep. Então, os comandos aqui são idênticos quase ao que a gente vê em Renegade e Compass. A gente pode ver aqui que é para trocar de música ou de estação, a gente tem os comandos atrás do volante, e para aumentar o volume também são atrás do volante, só que do lado direito. O comandos de bordo aqui também é muito semelhante, é mesmo o grafismo do Compass do Renegade. O sistema aqui é tudo igual, a operação é bastante parecida. A gente tem que pressionar no ok por um tempo para ver as informações, enfim, a logística aí é toda a mesma, mas é claro, o painel interno a gente vê que é todo diferente. E nessa versão HGT, a gente tem esse interior em vermelho, independente da cor do carro externo, não é só porque esse carro aqui é vermelho que a parte interna vai ter vermelho. Por exemplo, aquele azul, que é bem chamativo do lançamento do Argo HGT, ele também é vermelho por dentro. Além disso, a direção dele também tem aqui a marcação, que a gente vê em alguns esportivos, só faltava isso aqui ser vermelho também. Então, é um carro que remete um pouco à esportividade. A gente olha ele, principalmente aquele que tem a opcional de roda 17, que é uma roda que fica muito legal. Esse cano escape, de escape traseiro dele também remete à esportividade. Ele é um carro que nessa versão HGT, ele soa como um carro muito esportivo. Mas, no rodar dele, é bastante diferente. Ele é um carro que, apesar de ter os pedais aqui, o freio e o acelerador muito próximos um do outro, para fazer ponta-taco, isso é excelente. Ou seja, esse é um carro muito bom de dirigir. Para quem gosta de camo manual, é fácil de fazer ponta-taco, é fácil de arrancar numa lomba íngrima, apesar dele ter o heel holder. Hoje em dia, como a gente fala, as pessoas que tiram a carteira, não sabem mais dirigir como o pessoal sabia antigamente. Porque, cada vez mais, o carro faz tudo sozinho. Mas, mesmo que não tivesse o heel holder, só o fato do freio ser bem próximo do acelerador, já facilita muito na arrancar em lomba. Mas, voltando ao assunto de que esse carro aparenta ser muito esportivo. Mas, a sensação que se tem no dia a dia, tanto pelo pedal da embreagem, quanto pelo freio, quanto pelo acelerador, quanto pelos engates do câmbio, e a carroceria, a rolaje de carroceria, é que ele é um carro muito confortável. Então, se a gente tivesse aqui com um design de um Honda Fit, por exemplo, eu acredito que até seria mais apropriado para a percepção que esse carro aqui entrega no volante. É uma direção que, na cidade, ela é muito boa, ela é muito leve, assim como no Renegade, em direção elétrica progressiva, essa aqui. Então, para pegar trânsito pesado, não tem problema nenhum ter um árbitro HGT com câmbio manual. Não vai ser um carro cansativo. Agora, olha aqui, vocês podem ver que ele tem também o Start-Stop, o motor é de design na senadeira. Então, isso aí também é um mérito do carro. Mas, eu ainda não testei ele em curvas. Ele tem controle de estabilidade, está ligado agora, mas eu estou achando que, se a gente fizer uma curva um pouquinho mais forte, mesmo controle de estabilidade ligado, ele vai catar bastante pneu. Vamos ver. Nossa, ele segura muito bem, olha lá. O carro é bem equilibrado, mas eu estou quase caindo para o banco para lá. Então, ele é um pouco molenho, ele dá a sensação. E as trocas também, olha, quando a gente passear aqui, olha lá, 6.500, ele já pede marcha. No 6.000 RPM, ele já pede troca de marcha. Apesar do corte aparecer em 6.500, quando passa o 6.000, dá para ver que o carro não está evoluindo mais. Então, vale a pena trocar um pouquinho antes. Então, os engates desse câmbio são bastante moles. O acelerador fica bastante mole. Vocês podem ver aqui, olha. Olha, 6.500 já parou. O Tataco, bem fácil de fazer. Segura bem em curva, claro. Mas, ele é um carro confortável. Essa é a característica principal. É completamente diferente. E o Sandero RS, por exemplo, fica pedindo marcha o tempo inteiro. E eles podem ser comparados. Inclusive, a Karen Driver fez uma matéria muito boa, que eu gostei muito. Até parabenizamos aí o jornalista que escreveu essa matéria, comparando a Argo HGT, Sandero RS e UpTSI. Três escolas completamente diferentes, mas são carros que vale a pena entender qual que é o segredo aí de cada um deles, porque eles, na essência deles, são muito diferentes. Mas, quem está buscando carros nessa faixa de preço, pode acabar pensando em escolher um deles. Uma coisa que eu achei muito legal é quando liga esse carro. Ele é cheio dos detalhes, é um carro muito bem pensado. A gente tem a imagem ali do Argo aparecendo. Os contagios vão até o final e voltam. É realmente um carro bem diferente do que se tinha no mercado até ano passado. Então, se fosse ano passado, eu não teria dúvidas. Se eu quisesse um carro dessa categoria e zero quilômetro, eu iria no Argo. E agora a gente trocou o ângulo da GoPro para que vocês vejam um pouquinho melhor a direção desse carro. Apesar dela ter aí uma pegada muito boa, ela ser cheia de detalhes, cores diferentes, ela me lembra um pouco a direção aí de carros como o Siena. Esse miolo aqui, ele poderia ser um ponto de frente um pouquinho mais fino, de repente, e com os raios mais destacados, para dar um ar mais esportivo no carro. Mas, é uma direção muito boa para a cidade. Gostei bastante. E, pode ver aqui, olha aqui. A gente pode perfeitamente fazer a curva com uma mão. É claro que isso não se deve fazer. Mas, quando você está em uma garagem, por exemplo, manobrando, é sempre excelente ter um carro com a direção mole. A contrapartida é aquilo que eu falei. O carro, ele não passa tanta impressão de estabilidade. Ele já passa uma impressão de carro mais conforto e não de esportivo. Então, ele esbanja mais do que ele é. O que é o contrário, 100%, do UpTSI. Que ele pega o carro desprevenido e vai lá e é muito mais esportivo do que se pensa. Em questão de segurança, o Argo, então, tem dois airbags apenas e controle de estabilidade e tração. Mas, ele pode vir com o opcional de mais dois airbags. A Viad conseguiu melhorar um pouco aquele motor e torque 1.8, quando ela mudou ele com 139 cavalos e inseriu o sistema start-stop. Aqui no Argo, é claro que ele vai ser mais econômico que no Renegade. Na estrada, eu fiz com esse carro andando a 90 por hora, 17 por litro. Então, ele consegue ser um carro econômico. Só que, ao mesmo tempo, não é uma referência à economia. Porque, na cidade, ele vai fazer em torno de 8 por litro. Isso é normal se a gente for comparar com o HB20. Isso é normal se a gente for comparar com o Festa 1.6. É muito bom, inclusive, porque ele é um motor 1.8 que vai lá e tem um consumo interessante para o tamanho dele. Mas, não dá para comparar com o consumo do Polo TSE. Então, essa aqui é a direção do Argo. Agora, mostrando um pouquinho a fundo, é uma direção que não remete muito à esportividade, muito redonda aqui nessa parte central, mas aqui a pegada dela é bem legal. A gente tem aqui, para desligar o controle de estabilidade, ar-condicionado digital de uma zona. Sistema Apple CarPlay ou Samsung Android Auto. A gente tem também o Uconnect, que é bastante intuitivo. O sistema de som dele é muito bom. Ele tem aí uma qualidade bastante interessante para a categoria. Aqui na parte central, a gente tem o computador de bordo, que é muito completo. Velocínio digital, configurações de tela, mensagens, áudio. Informação do veículo em geral, a gente tem a impressão dos pneus. Tem aqui horas do motor, temperatura do óleo, quando que é a próxima revisão, bateria, enfim. É bastante interessante esse computador de bordo do Argo. É um carro que dá para ver que se preocuparam com o habitáculo interno dele. Porque tem também duas entradas USB de fácil acesso, entrada auxiliar também. O acabamento, ele é bastante simples, de plástico duro. Só que ao mesmo tempo, ele remete à qualidade. A gente tem aqui três saídas de área central, que tem detalhes e tudo mais nessas saídas. A porta dele, ela é bastante revestida em pano. A gente tem toda essa área aqui revestida, apesar de aqui ser bem pobre na questão de uso de plásticos. Só que não dá para reclamar, porque isso é bastante normal para a categoria. Então, ele tem apoio de braço, isso é muito interessante também. Tem muitos carros aí da categoria que não vêm com apoio de braço. Isso aí a gente valoriza muito, já mencionamos em vários vídeos também no canal. Mesmo que o carro tenha câmbio manual, tem que ter apoio de braço sim. É um conforto que faz toda a diferença no trânsito. A direção dele, ela é elétrica progressiva, muito confortável mesmo. Típica dos carros da marca, tem ajuste de altura e de profundidade. E os pedais lá, vocês podem ver que o acelerador, ele fica bem pertinho do freio. Então, aqui olha, é muito fácil mesmo para a gente fazer ponta-taco, para a gente arrancar em lomba. Então, gostei bastante aí da dirigibilidade do carro, mesmo que ele seja um carro mais para conforto. Aqui na parte traseira, a gente tem cinto de três pontos, para cinto no meio, encosto de cabeça. Ele tem sistema Isofix de cadeirinha, só que faltou uma luzinha interna aqui para quem fica atrás. E aí, pessoal, o que vocês acharam do Argo HGT? Eu vou dizer porque eu gostei muito do carro, tá? Primeiro, eu sou um comprador muito crítico. Eu acho que é um absurdo a gente pagar preços muito caros em carros que não entregam tanto. E o Argo tem muita coisa que ele não precisava ter. Eu já falei que o semi-som dele é muito bom. Ele tem coisas de carros bem mais caros. Por exemplo, à noite, nessa versão aqui, eu posso chegar no carro simplesmente com a chave no bolso. Ela pode estar sempre no meu bolso. Eu não preciso nem mexer nela. Eu posso só puxar uma aceleta que ele detecta que ela está no meu bolso e abre a porta. Além disso, quando eu tranco o carro, o retrovisor rebate, isso é muito legal. Quando eu abro o carro, as luzes em LED se ligam. E nos retrovisores, as luzes em LED se ligam também. Então, ilumina o chão em LED. Isso dá um ar muito mais premium para o carro. Isso aí tem no Golf Highline. Então, é um mérito aí da Fiat colocar isso no Argo. Dá um aspecto bem mais interessante para o carro. Justifica daí tu comprar um carro de R$65 mil, R$70 mil. Além disso, sensor de pressão nos pneus. O carro, claro, ele ficou devendo aqui, nesse caso, um piloto automático. Sem dúvidas, faltou piloto automático aqui. Mas, ele tem inúmeras funções com o piloto de bordo dele. O Apple CarPlay funciona perfeito. Seu som muito bom. A gente pode fazer com que as mensagens do WhatsApp sejam lidas. Você tem uma mensagem nova de WhatsApp de Ricardo Soruco. Pergunta para os seus inscritos. Argo HGT ou Polo Highline. Deseja responder? E aí, gurizada, que se marcariam? Então, isso também é muito legal. Funciona muito bem, conecta bem. Ar-condicionado digital que não se tinha em tantos carros aí no segmento há pouco tempo. Claro, ele não é do Ozone, mas já está o suficiente. Os quatro vidros são um toque. Isso aí, a gente não tem nem em alguns Honda. O Honda Fit, por exemplo, que é outra categoria, mas é mais caro. Não tem os quatro vidros um toque. Ele já tem com o sistema Start-Stop. Então, isso aí já mostra que o carro tem tecnologia com essa chave de presença. Enfim, eu gostei do carro pela quantidade de equipamentos que ele tem. Ele é um carro que demonstra que foi pensado. Que ele é um carro, um projeto novo. Não é um projeto ultrapassado. Que foi sendo remodelado aos poucos. Não, ele é um projeto que foi criado do zero. Então, isso é muito legal. O que eu não gostei? O consumo dele, apesar de ser um motor que para ser 1.8, ele é interessante. Tem recursos aí que ajudam no consumo. Não é tão bom. A percepção que eu tive, como eu falei no vídeo, é que ele é um carro bem molenga. Não é tão esportivo. E resumindo então, tá? Na versão completa, HGT, que vai estar aí concorrendo com o Paul TSI, não vamos nem falar dos outros. A gente pode pensar, na verdade, num Fiesta 1.0 Turbo, que tem um motorzinho muito interessante. É uma baita opção. Eu acho o seguinte. Esse carro é legal por ter opção de câmbio manual. Se é para pegar o automático, eu irei de Paul. Porque o Paul tem um motor que é anos-luz na frente desse, ele gasta menos gasolina, ele anda melhor. Ele, enfim, é um carro que é um projeto que está mais à frente do seu tempo. Motor aspirado, hoje em dia, eu já não precisava mais ter. Só que, ao mesmo tempo, pensando no nosso público, que muitas vezes, a pessoa, o cara que tem mais dinheiro, está querendo uma orientação de compra para o primeiro carro, eu acho que não deveria pegar automático. Deveria pegar manual para aprender a dirigir. Simples assim. Porque senão, nunca vai saber dirigir o carro manual. Então, sim, o Paul 1.0 Turbo, Comfortline ou Highline, ele pode ser um conjunto que, na minha opinião, é melhor. De repente, nas versões de entrada dos dois, eu iria optar pelo Argo, principalmente da 1.3. Só que o Argo, ele dá essa opção de carro manual. Isso foi uma mancada gigantesca da Volkswagen e não trazer um Paul manual. Deveria ter. Então, tem gente que faz questão de ter o primeiro carro manual para aprender a dirigir. Então, o Argo HGT, se são essas aí as circunstâncias, é um carro que eu recomendo sim. Porque, fora a questão do motor dele ser 1.8 aspirado, ele é muito bom. É um carrinho que dá gosto em dirigir, é um carro que, por ser manual, mesmo assim, não incomoda no trânsito. E estamos gostando muito de ficar com ele essa semana, porque ele está mostrando que tem itens que não se tinha no mercado até agora há pouco tempo. A Fiat poderia ter colocado um T-Jet 1.4 Turbo aqui nesse Argo, por esse preço. Daí sim, ela ia matar a Paul. Porque o problema foi que o Argo foi lançado antes, a Volkswagen viu quanto que o Argo custava, foi lá e botou o Paul 1.0 Turbo por R$ 65.000. Então, o Polo completo acabou se tornando um carro mais barato do que o Argo. Então, pessoal, é isso aí. E agora o Argo tem uma mensagem para passar aí para os inscritos do Top Drive. Nos sigam no Instagram. Curtam o Top Drive no Facebook e deixem sua curtida para ajudar no crescimento do canal. Muito obrigado. Tamo junto. Então, pessoal, ouviram o Argo aí, nos sigam no Instagram, curta nossa página no Facebook e se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, porque a gente tem avaliações chegando todas as semanas, conteúdo sendo criado praticamente diariamente para vocês. Valeu! Tchau!